Salve, salve, nerds! Eu sou o Caio Mendes e bem-vindo ao meu canal, eu sou aqui pra mais um vídeo E hoje, rapaziada, estamos aqui para ver as primeiras impressões, as primeiras críticas de Werewolf by Night A série especial, né? O especial de Halloween do Lobisomem aí, né? Que a gente vai ter no começo do mês que vem, já dia 7 de outubro, tá? Então lembrando aí, ó, dia 7 de outubro, dia 7 do mês que vem já estaremos recebendo, né? Numa sexta-feira, o especial de Halloween do Werewolf by Night O especial de Halloween do Lobisomem E agora, né? Ontem, saíram as primeiras impressões As pessoas já assistiram, né? Algumas pessoas aí já assistiram A imprensa americana já assistiu A imprensa brasileira e os criadores de conteúdos devem assistir nos próximos dias E as primeiras impressões estão aí pra gente já da imprensa americana E hoje eu vim ler, né? Traduziram aqui, postaram essa imagem com algumas impressões E eu vim ler pra gente ter uma noção do que estão achando desse especial de Halloween do Lobisomem, tá? E eu vim ler com vocês e trocar uma ideia aí também sobre esse especial e sobre o que estão falando Bom, e sem mais enrolação, vamos começar aqui A primeira fala o seguinte Eu amei, a abordagem clássica de terror funciona perfeitamente para a história E parece tão único no MCU Isso é muito importante, bem legal de você ouvir É um exemplo de como eles podem ultrapassar os limites Olha lá, mais uma vez, os limites sendo ultrapassados O elenco é ótimo e espero ver mais deles e desse tipo de coisa Bom, aqui nessa primeira crítica, nessa primeira análise, nessa primeira impressão Aqui a gente já consegue ter uma noção de que a Marvel sim está fazendo mudanças E isso eu venho falando há muito tempo E eu repito aqui, eu repito aqui que eu preciso repetir A Marvel está evoluindo, a Marvel está mudando Para que no futuro, como por exemplo, séries mais violentas Que vão exigir mais violência Que vão existir mais terror ali Como por exemplo, Demolidor, uma série do Juiceiro, talvez Uma série dos Filhos da Meia-Noite Séries como essas possam sim aparecer no UCM O UCM não vai ser mais um lugar fechado E que fica atrás de um PG-13 Claro, mesmo a série sendo PG-13, PG-14 no máximo Ela passa os limites Ela dá a impressão de passar dos limites O terror aqui é passado E talvez essa... eu vou dar um chute agora, tá? Talvez esse negócio deles fazerem o especial de aluno em preto e branco E mais estilo antigo Seja para eles poderem ultrapassar os limites, tá? Porque o terror antigo não é o terror de hoje em dia Se fosse um terror de hoje em dia Um terror muito, muito forte Talvez passaria o limite e não entraria na classificação Mas como é um terror antigo Que é mais fraco, talvez, que o de hoje em dia Ou que é mais imperceptível que o de hoje em dia Talvez tenha passado E dê a impressão de que é mais terror E que ele passa dos limites completamente E isso é muito legal, tá? A Marvel tá fazendo isso Doutor Estranho, Multivés da Loucura foi um claro exemplo O Cavalo da Lua também foi outro exemplo Que é uma série mais violenta E a PG-14 A primeira série Rated R da Marvel vai ser feita, né? Que é Marvel Zombies Então... A Marvel tá mudando A Marvel tá evoluindo E só não vê quem não quer Tem Deadpool chegando aí também Que vai ser mais 18 Tem Demolidor chegando na sua série também Que deve ser um mais 16 Ali no máximo Eu acho que mais 18 eles não vão fazer Mas a Marvel está evoluindo Isso é muito bom Se ouvir E é muito bom descomentar aqui Por isso que eu preferi Tomar um tempinho aqui Pra falar especificamente sobre isso E gostei muito de ouvir Isso daqui Nessa primeira impressão E continua, tá? Essa daqui é só a primeira parte Dessas três partes aqui Que é do Collider Frost, tá? Ele fala aqui Ele continua falando É incrível É uma história completa e independente Com forte começo, meio e fim Takes incríveis Em homenagem a filmes de terror clássico E personagens interessantes Violento, divertido, assustador Imersivo e intrigante Amei E termina falando Adorei Diantino chutou o pau da barraca Em sua estreia como diretor no MCU E espero que ele retorne logo Surpreso pro quão longe ele foi E feliz que é algo diferente que o MCU já fez Algo diferente de tudo Então, só rasgando elogios Tanto pro diretor Quanto pra estética da série Que é uma série mais violenta Mais divertida E assustadora Imersiva E intrigante Então é muito bom ouvir essas palavras É muito bom ouvir Que é uma série diferente de tudo Porque Antigamente Até o Ultimato Vamos dizer assim A galera pedia algo diferente A galera pedia Pra que a Marvel saísse do comodismo Que a Marvel saísse Do mesmo de sempre Do jeito que ele ia fazendo todos os filmes E a Marvel saiu do comodismo A Marvel Deixou o comodismo de lado E fez WandaVision Que uma série começou em preto e branco Homenageando os anos 50 e 60 e 70 As séries de antigamente As sitcoms E tudo mais Já começou com o pé direito Pra mim WandaVision é um estouro É uma série muito boa E que Começa de um jeito diferente E até Estranho Pra muita gente Eternos É um filme também Completamente diferente Que é muito bom Se você conseguir entender Qual que é a proposta E se você conseguir entender A mensagem Que o filme tenta passar Ele não é um filme Clássico de super heróis Ele não é um filme normal De super heróis Ele é um filme diferente E com uma estética diferente Com uma direção diferente E tudo que vinham pedindo De diferente E quando receberam Criticaram também Doutor Estranho 2 O motivo é da loucura É um filme de terror Da Marvel O primeiro filme de terror Realmente da Marvel E quando veio Esse terror Quando veio algo diferente Também reclamaram Cavaleiro da Lua Que é uma série mais É a série mais violenta Da Marvel Até o momento Assim das séries ali E da Marvel Tá Do UCM ali Não da Marvel Contando assim Da Netflix Porque daí não é Mas A mais violenta Do UCM E quando veio Cavaleiro da Lua Também reclamaram Sim De certa forma Também reclamaram Então O meu medo Que já não é um medo mais Eu já não ligo Pelo que a galera fala Porque pede 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 Quando recebe Reclama também Então nada tá bom Mas eu fico muito feliz E muito preocupado Ao mesmo tempo De ouvir isso Que é uma série diferente É uma série de terror E é uma série Completamente diferente Do que a Marvel Tá fazendo Porque Eu quero que a Marvel Faça isso Que se arrisque mais Que faça coisa diferente Mas eu fico com medo Das críticas Que ela vai Eu fico preocupado Com as críticas Que a Marvel Vai receber Tudo bem Que é a minoria Vamos ser sinceros Que é a minoria Bom Agora O P Name of Ele falou o seguinte É o deleite De Halloween Que eu estava esperando Uma dose deliciosa Aos filmes clássicos De monstros Com o orçamento Do MCU Amei a dinâmica Entre os personagens Do Gael E da Laura Muito bom Ouvir isso Também Que é meio que Uma homenagem Também aos filmes clássicos De monstros Com o orçamento Do MCU Então Se você gosta De filmes clássicos De monstros E filmes antigos Ali Com terror antigo Você vai Provavelmente gostar De Werewolf by Night Porque ainda Além de tudo isso Além de trazer Essa referência De homenagear Esses filmes antigos Com esse gênero Ele ainda Traz o orçamento Do MCU Que não é pouco E mesmo sendo Uma série Que é menor Que um filme Mas o orçamento É muito maior Do que muitas séries Então dá para fazer Um negócio bem legal E a galera Está gostando muito E agora vamos Para o Brick Screen Leagues O BSL Já assistiu E falou o seguinte A Marvel Deu uma grande arriscada Com o projeto E arrasaram Eu amo O quão camp É essa vibe De terror Misturado com o estilo Do MCU Gael é perfeito Como Jack Russell E o homem coisa O Man Thing Será o favorito Dos fãs Diantino Não decepcionou Então olha aí O Big Screen Leagues Um grande veículo De imprensa Lá dos Estados Unidos Falando bem Da série também E falando que a Marvel Deu uma grande arriscada Novamente Batendo nessa tecla Que eu Vou ressaltar aqui de novo É muito importante Ouvir isso É muito legal Ouvir isso A Marvel Está se arriscando A Marvel Está fazendo algo novo Algo diferente Muito bom Ouvir isso O Jim Viscard Agora falou o seguinte Os programas da Marvel Disney Plus Têm sido uma loucura Em termos de qualidade Mas Lobisomem Segundo Jim Viscard Lembrando que não é uma série É um especial Com um episódio só Mas mesmo assim É melhor que muita série Segundo o cara Então Legal Legal Gostei O Eris E é tão bom Quadrinhos dos anos 70 Vista pelas lentes E usa o esquema de filmagem Dos anos 30 Preto e branco É um negócio Mática e pelo Mal posso esperar Para vê-lo Nos parques No próximo Halloween Então aqui ele termina Falando que é um clássico Filme de monstro E o preto e branco Como eu falei Eu não tinha lido isso aqui Pela lógica que eu falei O preto e branco E o jeito da filmagem Permite que a violência Seja maior Então teremos Muito mais sangue E muito mais gore Do que o normal Até porque O preto e branco Ele permite isso E não mostra O vermelho Do sangue Não mostra Que é realmente Alguém Arrancando a cabeça Do outro Por exemplo Sei lá E isso é muito bom E permite Extrapolar um pouco Os limites Bom Mas agora Quero saber de você Quais são as suas Expectativas Para Werewolf by Night Quero saber O que você achou Dessas primeiras impressões E conta aí Se você está ansioso E ficou mais ansioso Por conta dessas primeiras impressões Eu fiquei Já estou ansioso demais Para Werewolf by Night Quero muito ver Gostei do que foi falado aqui E espero que realmente Seja isso Então agora Comenta sua opinião Vamos trocar uma ideia Sobre essa Especial Nenhuma série É um especial De um episódio só E espero ver o Lobisomem Em futuros projetos Principalmente com Blade Cavaleiro da Lua E tudo mais Comenta aí sua opinião E vamos trocar uma ideia Sobre essas primeiras impressões De Werewolf by Night Se você quiser ficar por dentro de tudo Não se esquece Se inscreve no canal Ative a notificação Para não perder nada Deixa o like Se você gostou desse vídeo E claro Para não perder nada E ser notificado O mais rápido possível Não basta só se inscrever E ativar o sininho Tem que me seguir Nas redes sociais também Está aparecendo na tela Instagram e Twitter Principalmente Que é por lá Que eu estou postando Tudo O quanto antes Então Tudo por lá Me segue por lá Para ficar por dentro de tudo Se você tiver uma ideia E quiser trocar uma ideia Também comigo Por lá também É um contato mais direto Só mandar uma DM Lá no Instagram Ou no Twitter também Que eu vou te responder O mais rápido possível Segue o nosso Thumb Maker também Mr. Jogo Está fazendo as capas do canal Está dando uma ajuda Incrível aqui nesse canal Então segue ele aí O arroba do Instagram Está na tela E se inscreve no canal dele Ele criou um canal de games No YouTube Então se inscreve lá E dá uma força Que o moleque É monstro Beleza? No mais é isso Vamos trocar uma ideia Sobre Werewolf by Night E as primeiras impressões Comenta aí O que você achou Gostou? Tá ansioso? Não tá? Comenta aí E vamos Conversar um pouco Que esse especial Vai ser demais Valeu, falou E até a próxima Rapaziada Fui